Entre lágrimas e lenço Até breve, ou nunca mais Nele vai o imigrante Até breve, ou nunca mais Leva sonhos, glossais Esperanças que arrasam montanhas Fogo vivo nas entranhas E um coração a bater Pronto a sofrer e a vencer Lá nessas terras estranhas Pronto a sofrer e a vencer Lá nessas terras estranhas Muitos anos vai andando Sacrifícios vivendo E as saudades que vai tendo Aos seus olhos aflorindo São gotas do ouro caindo Nas cartas que vai escrevendo São gotas do ouro caindo Nas cartas que vai escrevendo Um dia vem o regresso A pátria mãe de seus pais E tal como na partida A pita ou barco no cais E tal como na partida A pita ou barco no cais Agora não volta mais Lutou, cumpriu e venceu E Deus que tudo lhe deu E Deus que tudo lhe deu A alegria de voltar Ao cantinho onde nasceu Música 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 Tchau, tchau.